E quando a defesa faz uma dobra de marcação, como o ataque deve se comportar? Como eu devo sair e dar opção para um jogador que está recebendo a dobra? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Então, a gente tem aqui a questão da dobra de marcação. A gente vê que o jogador larga o marcador dele quando ele executa o passe e vai ajudar o companheiro a fazer uma dobra de marcação. Mas e o jogador atacante? Qual o movimento que ele deve fazer para poder dar opção de passe e que o companheiro não fique ali encaixotado nessa dobra de marcação? É um movimento de andar no meio da dobra. Então, geralmente as dobras acontecem para trás e esse jogador deve andar entre esses dois jogadores que estão dobrando, entre os dois marcadores e dar opção para receber uma bola. Pode ser uma bola curtinha, pode ser uma bola um pouquinho mais longa, mas andar no meio da dobra é a opção para que esse jogador não fique encaixotado e tenha uma linha de passe e cria-se a vantagem. Porque quando se tem dois marcando um, alguém está sobrando e geralmente é esse jogador que não pode ficar parado. Ele precisa aparecer e entrar em uma linha de passe. Música Você está gostando das nossas análises e táticas? Então, se inscreva no canal, acione o sininho para você receber todas as notificações, todos os vídeos novos no canal e dê um like também se você curtiu, se você gostou, estaremos aqui sempre trazendo aquela análise que você tanto gosta de ver. E se você também tiver alguma em especial, escreva ali nos comentários, peça ali para a gente analisar uma equipe, uma situação. Se você tiver ainda e puder mandar para nós o link, facilitando o acesso às imagens, a gente agradece. E com muita vontade e muita dedicação a gente faz essa análise para você. Obrigado e até a próxima.